Mesmo não tendo muita técnica, o time da Grécia, olha aí, uma bola roubada. Olha a vontade, vem de novo a Grécia, pode pintar o primeiro! É da Grécia! Um para a Grécia, zero para a costa do Marfim Batista. É, esse era o risco, eu dizia que estava correndo a costa do Marfim. A costa do Marfim fez uma modificação, saiu do Tiotê para a entrada do Boni. Botou aqui no meio, pelo lado esquerdo do Gervinho, botou para o meio, vai pintar o gol de empate! Gol! O jogador, de base que atividade, atualmente ali na frente da costa do Marfim, ele viu muito bem o Boni entrando pelo meio. Que toque do Gervinho, ele já tinha dois gols no Mundial, busca o espaço para o cruzamento, olha a chance no Samaras. Pênalti! Penalidade, mas forte para as oitavas de final. Foi travado na hora da finalização, o segundo Batista sacou de a cabeça aqui ao meu lado, Batista. Aos 46 do Samaras, correu, Samaras! Glicos olha para os céus, de novo. Que categoria, que tranquilidade do Samaras, Batista. É verdade, bateu forte lá em cima porque foi, o barri foi na...